Me digo, de que és meu amigo Posso contar contigo e não temer nenhum Digo, de que és meu amigo Porque sou meu amigo Posso contar contigo e não temer nenhum A minha força vem da tua alegria E faço coisas que não fazia A minha força vem da tua alegria E se renovar a alegria A minha força vem da tua alegria Eu faço coisas que não fazia A minha força vem da tua alegria E se renovar a cia Sei que a tristeza tenta me impedir